Fala galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos. Bem-vindos a mais um vídeo dessa vez Otamos, Otamos com um pouquinho de The By the Ophiais aqui. Epífora, uou. The By the Ophiais, que o Raptors jogando aqui com o nosso truta sangue bom Isaac. Galera, eu tô começando aqui essa run sem praticamente nenhum item, né? Tá, tudo bem, a gente pegou o Epífora. Mas eu acho que a grande pegada aqui seria que nós temos uma livraria logo ali de cara. E livraria, você sabe que é super bem-vindo sempre, né? A gente virar o Bookworm logo no início, assim, é uma boa pegada, claramente eu quero. Beleza, beleza também. Aqui eu posso rolar. Wonderful, esplêndido, delicioso, maravilhoso. Pegamos o livrozinho aberto, a nuvenzinha, a delícia. Cara, todas as vezes que eu utilizar aí o meu item de barra de espaço, eu... Ai, não, que dó. Eu terei um orbitalzinho, tá? Esse orbital ele atira também. Ele também troca alguns efeitos, o que é uma parada muito maneira. Então, por hora tudo certo, por hora eu tô curtindo. Beleza. Por hora as coisas estão funcionando. E mais uma vez, tá? Sair do primeiro andar já com a transformação, o Bookworm. Eventualmente você dobra o teu dano, né? Quando você atira duas lágrimas. É um bom começo, é um bom start. Let's go. Eu vou fazer mais uma vez uma Jesus Run, tá? O objetivo aqui é matar o Blue Baby. Vamos ver o que que vai sair aqui. Cadê aí, doido? Falei pra sair, parça. Um baú e desse baú uma pílula. Sede demais. Grande chance de mostrar as escadinhas quando você explode uma pedra, saco é? O tankerzinho é... Ele é mal utilizado por mim. Ele até parece ser bacana, mas por mim ele é mal utilizado. Tô tentando atirar nesse cara aqui sempre na mesma direção por conta do Epífora, tá? Pra gente ter aí... Opa! Pra gente tentar aproveitar o máximo possível... Ai, 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 ai! Aproveitar o máximo possível e matar ele o mais rápido possível também. Tá dead. Ah, a bomba não explodiu nele. Necronomicon? Seguinte, vou usar. Eu ganho ali o Orbitalzinho. Pego o D6. Uso. Mais Shadow, cara. É, é. Tá bom. Vamos de mais Shadow. Tranquilo e sereno. Eu cheguei a utilizar os livros da biblioteca? Sinceramente não me recordo não, mas de boa. Mas de boa. 100% de chance de pacto com anjo. Cara, isso aqui é uma tremenda mão na roda, tá, galera? Como eu tô com esse Livromo aqui, ele garante pra ti 100% de chance de pacto com anjo. Então, só a felicidade. O que eu vou precisar aqui é manter essa bomba, mas eu quero demais, 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 demais. A Smarok ali, que talvez não seja Smarok, né? Mas eu quero explodir isso aqui. Na boinha, jogo. Meu amigo. O que você acabou de fazer, cara? Por que você fez isso comigo? Estragou os meus sonhos. A gente precisa de pelo menos uma bomba agora, galera. Mais a carga do D6 que tá vazio ali o rolê, então... Cuidado. Itens efetivos. Por enquanto, a gente não pegou nada, né? Alguma coisa... Ai, sério? Oh. My Shadow, beleza. Funcionando relativamente bem. Leva dano, brota ali o Motherfuckerzinho. E é isso. Jurei que a moeda tava verde. Cadê o Luck? Cozinha um Alegre ali em cima também. A adição desse cocô foi muito bom, cara. Os itens que você consegue... As builds que você consegue afritar a partir do cocôzinho, né? São surreais, cara. É bem legal mesmo. Bom, galera. Carga a gente vai ter. Eu não vou ter a bomba pra poder finalizar o cara, né? Lighter. Que é bom também, mas por enquanto eu tô de boa. Beleza. E o cocôzinho, ao contrário do que muitos pensam, ele é um item muito mais ofensivo do que a... Sabe, de ataque, o que é muito louco. Cara, Jesus. Você tem que me entregar aquele itemzão, parceiro. Deixa aqui por enquanto. Cara, os dois são bons, né? Isso é o pior de tudo. Vou pegar isso aqui, galera. E vou rolar esse item. É. É horrível. Tá repetido até arrisco. Perks. Perks. Cheers. Tô triste. Tô triste, mas tudo bem. Let's freaking go, boys. Let's freaking go. Pô, e aí volta ali a chance... A chance com o Demon? Ué, por que que eu tô com chance com o Demon? Faz sentido. Eu jurava que eu tinha 100% de chance por conta do livrinho. De chance de pacto com anjo, né? No caso. Tudo bem. Pode ser uma alternativa aquilo ali, velho. No final das contas, pode ser uma alternativa. O Orbital, ele comba muito bem aqui com a... Com a velinha, galera. Porque... Com o Orbital, eu vou levar menos dano. E se eu levo menos dano, a vela funciona melhor. Então... Pra mim, faz sentido, tá? Cuidado, mano. Cuidado. Crap. Dessa vez, eu vou segurar a bomba, galera. Pra gente poder rolar o itenzinho ali do anjo. Vai que me sai um Godhead. Rapaz, né? Ai... Nossa, boys. Cara... Itenzão, tá? Itenzão. Só que... Lamentavelmente aqui pra... Pra essa ocasião, ele não vai funcionar. Eu tenho um chave suficiente, eu vou entrar aqui. Que vontade de rolar ali, velho. Que vontade... Ai, ai. Que vontade de rolar a parada. Mas por enquanto, eu vou segurar. Não sei. Não sei o que que rolou ali não, cara. Só sei que foi assim. Pô, vai me sair esse cara que... Ai, ai, ai. Que no geral, ele... Solta bastante inimigo. Então... Toma um pouquinho de cuidado com ele aqui. Tá bem difícil, porque por enquanto a gente tá sem damage. O Tears, ele tá condicionado a outros fatores. Então... O Urola tá embaçado, mas eu acho que vai... Vai ficar bom. Olha lá o que que eu falei pra vocês. Então, cara, ele solta muito familiarzinho. Muito inimigozinho. Um coração fantasma, o Urf. Ah... Tomei dano. Nossa, não levei dano? Sinceramente, não sei como, mas tudo bem. Rapaziada, vamos retornar ali, então. E tentar... E tentar fazer a boa, vai. Vai que cola, mano. Vai que me sai polifemos aqui agora. Prolito. É... Cici Longlass, tá bom. Poderia ser pior. Poderia ser bem pior, by the way. Próximo andar, a gente vai focar bastante em pegar o Pacto com o Anjo. Então, eu preciso donatar. E eu preciso também matar o Mercante. Tranquilo. Pum, 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 pum. 42% chance de Pacto com o Anjo. Acabei perdendo o meu Tears, como eu falei pra vocês. Cara, a minha build, ela parece que ela tá bacana. Só que como eu sou condicionado aí a outros fatores, isso aí é o Milk que quebra a perna. Parte positiva. Consegui ali uma grana aqui pra mim, vai fazer bastante diferença, visto que eu tenho que donatar. Né? Parte negativa é que a gente perdeu o Tears e agora tem que voltar a... Hum... Ah, isso aqui, hein? E agora a gente tem que voltar a pensar... Aí... Em alimentar a velhinha. Chocolate Milk, velho. É um item... Bom, né? Mas, mais uma vez, ele precisa estar também condicionado a outros fatores. Então, se você tem aí... É... Pouquíssimo Damage, que é o meu caso. E bastante Tears, que é o meu caso também, claro. Tears, mais uma vez, condicionado a outros fatores. Mas, ainda assim... Bastante Tears. Chocolate Milk, ele não faz sentido. Chocolate Milk, ele tem que ser quase que um Glass Cannon. Tem que dar um tiro só e derrubar o inimigo. Ah, sério, ó. Um tiro só e derrubar o inimigo. Então, não sei se vai vingar ali não, hein. Um tiro só e derrubar o inimigo. O Aurora tá tranquilo. Vamos nessa, velho. Seguinte aqui, rapaziada. Exploda o cara. Vem aqui e donata o máximo que eu conseguir. Na verdade, até o anjo ali ter mais chance de acontecer. Beleza. 58% worth. Pum. Pum. Caraca, que sala embaçada, hein, velho. Que sala embaçada. Cara, eu já tô achando que eu tô no XL sem perceber, velho. Tamanho desse andar, maluco. Esse próximo pacto, galera, ele tem que resolver a nossa run, porque senão a gente tá bem encrencado. Bem encrencado. Vai dar, obviamente, pra poder matar o boss aqui. Inclusive, eu posso até utilizar o advento das bombas, que claramente eu vou fazer. Posso usar mais uma? Pacto, please. Boa. Nice demais. Synth soil, excelente item. Cara, o item é bom, mas... Sinceramente, não vai rolar. Mais uma vez, a gente fica aqui com o Tears, e só o Tears aqui ele não salva mais, tá? Não, não vai rolar. Se esse long last, bate no cara. Dá, Lito. Rolito. Tem que acreditar, mano, é... Tem que acreditar, rapaziada. Eu sei que vocês não acreditaram. Eu sei que, no fundo, vocês falaram assim, vai morrer. Não, mas tava tudo sob controle, velho. Eu tinha certeza que as coisas poderiam ser melhores. A gente tem que acreditar até no final. Por os maiores otimistas aqui, né? Ai, caramba. Puta, agora sim, rapaziada. Coisa que eu mais quero na minha vida, tá? Eu gostaria demais. Eu vou pegar isso aqui. E eu vou rolar o itemzinho da Sala Dourada. Se bem que agora vale a pena a gente ficar com... Com o... Com o... Big Net. Mas eu vou rolar de qualquer maneira. Sad Bombs, absurdo também. Muito forte. Muito, muito forte. Cara, Sad Bombs é absurdo. Foi bom. Ainda assim, funcionou muito bem. Foi com o lote mil que ele combaria muito bem. Eu acho que também funciona. Principalmente pra você entrar na sala e já conseguir limpar de uma maneira mais eficiente. Mas ainda assim, eu prefiro ter o volume de tiro na tela. Aí é questão de preferência, tá? Bom, 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 bom. Curtindo. Ainda volta batendo aquela tecla do... O Cheers, ele tá legal, só que... Eu preciso de muito pra ele poder funcionar. E isso aí não é tão legal assim. Então se a gente pegar um Cheers Up agora, vai ser sensacional. Quanto mais range também, eu acho que combina muito bem o range com o Godhead. Sem falar, obviamente, nos tiros que penetram, né? Godhead, ele é muito doido, porque vocês estão ligados, obviamente. Mas o que é interessante nele, na realidade, é essa questão da Áurea, né? Ou Aura, não sei como se fala. A Aura ali do tiro, que é um embaçado. Ele que é o forte, não é necessariamente o tiro. Não é os status do item. Dois centos? Pum, 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 pum. Uma vez, hein? Seguinte, eu vou de... Peraí, tá uma pedrinha marcada aqui? Quero. Cara, olha os Sad Bombs fazendo a festa, né? Você é louco. Vamos botar esse cara aqui também? E aí, naquela mais uma vez de donatar a grana. Sala Dourada ainda não deu as caras por aqui. Hoje não. Range da MGP, galera. Excelente. É tudo aquilo que a gente gostaria mesmo aqui com o bonecão. Como nessa? 1% de chance de planetário, cara. Pra mostrar essa opção aqui do planetário, o pessoal tinha que perguntar em outro vídeo. Cara, isso aqui é modificação, tá? Então, é bem tranquilo de você achar dentro da oficina. Se você pesquisar pro planetário, você vai encontrar. Ele é útil pra mim? Não, não é útil pra mim. É legal a informação adicionar na tela aqui, mas como eu não sou um grande... Vou rolar. Lembra aqui que eu falei do Glass Cannon, né? Cara, curti demais. Curti demais, rapaz. Ah, mano. Agora o Chocolate Milk, ele faria total sentido. Puta, mas não tinha como prever o futuro, né? Eu vou ficar com o Glass Cannon. Mano, muito louco isso aqui. Muito louco. E aí a gente aceita o que vier. Glass Angelical Cannon. Uou. Muito bom. Principalmente por conta da aura. Eu falei pra vocês algumas milhões de vezes. Que loucura, mano. Que massa, bicho. Faz um mau barulhão, né? Se liga. Pra caramba. Nossa, e o pior, velho. Como eu tô utilizando um Glass Cannon por sala, eu consigo... Ih, caracas. O que que foi isso? Eu consigo aí um Orbital por sala também. Cara. Peguei uma Default aqui. Segurar a Default por enquanto. A gente tá indo super rápido, então vai dar pra gente tá roubando ali o... Beleza? Vai dar pra gente tá roubando o nosso queridíssimo... Cara, essa sala é embaçada, hein, velho? O Boss Rush, então... Maravilha. Um item a mais aí pra conta. Ok. Eu achei que ia ser um pouco mais divertido O Glass Cannon aqui na mãe Não foi Tudo bem que ele replica ali o teu damage Então se você não tem dano não adianta muito Mas Cara, aí me viu o pacto com o Demon What the fuck Do nada daqui, valeu Eu vou de Charm of the Vampire, rapaziada Porque ele me garante um damage Então O damagezinho agora vai ser super bem-vindo Por sorte eu também neguei o O item Falece, meu parça Horrível Horroroso Desgostoso Que que é isso, cara? Que itemzão mais ou menos Meu Deus do céu, Berg Ah, a loja também não me interessa mais esse andar Eu deveria ter passado na loja Antes de fazer qualquer movimento, né, velho? Mas A vida tem dessas Bom, 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 bom Ficou nem pra me teletransportar direto pro pacto E eu sei Cara A pressão minha Por enquanto a gente não pegou nenhum Nenhum health up Meu Deus Doideira, maluco Que loucura No ano passado a gente teve o pacto Então nesse aqui Dificilmente a gente vai ter alguma coisa Opa, opa, opa Ah, spawn through the run and shop Na catedral? Quero Quero demais O shieldzinho ali é bem interessante E ele me ajudaria demais Visto que Que eu simplesmente não Não tenho vida Mas Shopzinho na catedral aqui também Vou pra caramba Quero Ai Tchau Usei na hora errada Hoje não Alguns andares aqui já sem levar damage Três andares pra ser exato, né? Me saiu ali o A+, Pra gente ele não funciona tão bem assim Mas o Glass Cannon tá segurando muito bem, cara Tá sendo uma excelente proteção A famosa melhor defesa é o ataque, né? Não é? Não, não, não. Passa no caminho, você puta! Cara, sensacional A gente não deu dano suficiente A ponto de... Sério? Caracas, mas como... Se bem que é um Glass Cannon, né? Eu já ia falar, como o Glass Cannon ele é frágil ali A bolotinha dele E realmente é, né? Glass Cannon, enfim Super frágil, anjo Caralho, mano Sem pacto pra mim, velho Porra Aí me quebra, velho Os pactos foram bem singelos Aqui, né? Foi o... Um item só bacana E mais nada A gente tem que torcer pra conseguir fazer alguma coisa legal Dentro... Hum... Me chama atenção isso aqui Pra ser sincero Ah, jogo Por que que você é assim, cara? Por que que você é assim? De novo, cara! Meu Deus do céu! O que que você tá fazendo, irmão? Duas vezes seguidas? Tá doido O problema é o inimigo aparecer dentro de você, né? Agora eu tenho que limpar algumas salas aqui pro Glass Cannon voltar a funcionar Quatro salas no total Tá bom Health up Hum... Que trinquetezão, galera Que trinquetezão Vamos ver como que vai funcionar Com... Com o nosso item de fato, tá? Que é o Sad Bombs Mas se pá A gente acabou de pegar um dos itens Uma das combinações mais quebradas do jogo Vocês vão ver Cara, como a gente queria isso, hein? Meu Deus do céu, Berg Agora sim Tiros que penetram Eu vou retornar lá E vamos pegar o trinquete E aí a gente já testa Pra ver se vai funcionar como gostaria Esse trinquete aqui Ele tem o poder de colocar Uma segunda bomba, né? Ring Cap É a famosa espoleta É o bicho piruleta Não sei por que que eu lembrei disso Então se eu colocar duas bombas Com o Sad Bombs Maluco A gente vai explodir qualquer inimigo, velho O garoto vai ser muito louco Ah, é Duas Sad Bombs Holy shit, boys Cara Muito absurdo Muito absurdo Muito forte Ai Se a tua estrela não brilha Por que que você tá apagando a minha? Beleza Mais uma bombinha aqui Eu quero chegar no boss, galera Com Com o Glass Cannon Então Limpar mais uma sala Sala relativamente fácil Por sorte Me deu ali mais duas Bombosas Wurf Liga Caralho Bem forte Bem forte mesmo Curti muito, velho Bem legal Beleza Não pinga na minha cabeça Olha que doido Cara Absurdo Muito forte, velho Holy shit Curti demais Se a gente combinação A gente vai matar todos os nossos bosses assim Provavelmente Meu Deus Nunca vi tanto leijo Double tap A gente dá um Um cuspizinho Credo Duca Penny É Sério O que? Cadê minha vida? Vou morrer Vou morrer Meu Deus, cara O que aconteceu com a minha vida? Cara Eu vou usar tudo que eu tenho aqui Em todas as salas Joc up Beleza Mais uma bomba Wurf Enche minha vida Boa Encheu ali um pouquinho Que já é Super Wurf Ai E mais uma modificaçãozinha aqui Pra nossa bomba Surreal, galera Por enquanto Tá Tá fluindo Ai, caraca As costas que eu levei o dano É muito bom, cara Você colocar uma bomba no meio da sala E você simplesmente matar todo mundo Divertidíssimo A set bomba funciona muito bem também Quando você acaba utilizando o Brimstone Cara, fica surreal Muito forte E ali Já mandamos aqui um Wrong way, motherfucker Alguém Cara, sério É Divertidíssima a combinação Tô curtindo Não foi bem como eu gostaria não Mas ainda assim tá de boa Colocar mais duas bombas aqui Ai Cara, mas o... Ah, mano Tô doido É lógico que tá acontecendo isso É o Glass Cannon que tá me arrebentando Claro que é o Glass Cannon Tô pensando Pô, por que que eu tô levando esses danos E minha vida tá simplesmente derretendo, né Glass Cannon Ele fica super frágil Belezinha Já não morro com o hit mais Worth Ah, não adianta eu ficar pegando o coração na realidade, né Curtiu demais Ué, o que que eu me transformei? Doideira Pra dar a verdade, galera Só na bomba Duas bombas Você simplesmente vai lá e derrete o humano Worthy demais Cara, pô É, é, é Foi, ok Vai Divertidinha a run Rapaziada É isso que eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Tá, não se esquece Likezinho ajuda demais Na divulgação do vídeo do canal Almoço, por favor, o Faça É, me segue nas redes sociais Grande abraço pra geral Valeu, falou, fui Tchau